Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo, entendeu? Pode ser que seja um vídeo curto, né? Mas esse mesmo que você tá vendo o título, rapaziada, é só pra informar, né? Mas, malagueira, sabe? Pelas minhas redes sociais, né? Se você não segue, segue lá, entendeu? Tá tudo na descrição, beleza? Rapaziada, esse mesmo que você tá vendo o título, entendeu? Batemos, me inscritos, tô felizão. Primeiramente, rapaziada, demorou muito, mais de dois anos, mano. Mano, sério mesmo, acho que quanto mais quer, mais demora, mas... Aí, alguns meses atrás aí, rapaziada, já em 2021, resolvi ficar de boa. Na hora que... A hora que for vir, na hora que vier isso, entendeu, rapaziada? E é isso. E chegou, rapaziada. Batei no me inscrito, agora só faltam umas horas ali, exibição. Por isso que é importante pra você que assiste meus vídeos, assistir até o final, sem pular, entendeu? Deixar o like pro YouTube e recomendar, entendeu? Comentar, entendeu? Eu interagir com os vídeos que eu posso, entendeu? E muito obrigado aí, quem me fortalece de verdade, entendeu? Deixa o likezão aí pra nós, entendeu? Nesse vídeo também. E é isso, rapaziada. Um vídeo curto, né? Rapaziada, sei lá, às vezes, pô, ah, mil inscritos. Por um lado, você fala, ah, pouca coisa, mano. Mano, separar são mil pessoas, entendeu? Se inscrever no seu canal, entendeu? É muito... É muito gratificante pra mim, velho. Eu, pô, fiquei felizasso, rapaziada. Fiquei muito feliz, velho. Sinceramente, mesmo. Pô, mil inscritos, cara. Pô, dá nem pra acreditar. Ontem passou um pequeno filminho. Fiquei, caralho, velho. Eu lembro quando eu tinha 400, mano. Não tem muito diferente, de 400 pra mim, velho. Mas eu tô vendo como uma grande conquista. Então, uma meta batida, velho. Demorou, mas é, né, rapaziada. Cê é louco. Pô, caralho, velho. Bate mil inscritos, cara. Bate mil inscritos, né? Sê noção que é isso. Cê é louco. Pô, gostei muito. Mas esse vídeo foi mais pra isso mesmo, entendeu, rapaziada. Bateu mil inscritos. Gostei pra caramba de ter batido essa meta aí. E é isso, mano. Vão pra cima. Vem em busca de mais. Agora a meta é cinco mil. Entendeu? Cinco mil ou dez mil, não sei. Dez mil é a meta mais difícil, né? Mas não podemos desistir, entendeu, rapaziada. E é isso, mano. Espero muito que cês tenham... Que cês gostem. Pra vocês que gostem dos meus vídeos aí, entendeu? Eu tenho que trazer. Às vezes eu fico sem ideia, mas... Não vamos parar não, né, rapaziada. Não podemos parar por nada. E... É isso, mano. O vídeo foi esse. Se inscreva no canal. Deixa o likezão, entendeu? E é isso, rapaziada. Vem por dentro. Lembrar. Em breve vai ter live, hein. Live com a dona Márcia. Não queria a Márcia. Comenta aí. Beleza? Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Márcia. 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 Márcia.